Esse é o Acápsulo, e nós vamos falar agora da briga do Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo lá no shopping aqui no Rio de Janeiro. Uma baixaria danada. Eu vou te falar um negócio, né? Esse clube assim meio mulambento, é problemático isso, né? Baixaria danada, o torcedor brigou com o cara, parece que feriu o dirigente do Flamengo, o dirigente do Flamengo mordeu na coxa, na virilha do torcedor, cara. Eu fiquei pensando, eu tentei fazer uma ginástica mental aqui de como é que foi essa situação, porque tem gravado aqui, mas não dá pra ver muita coisa, só dá pra ver a confusão dos olhos. Como é que o Marcos Braz mordeu a virilha do cara, bicho? O que ele tava pensando ali, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsulbot. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma olhada no vídeo, que tem um vídeo do que aconteceu aqui, né? Isso aqui é o Barra Shopping, é um shopping bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, é um shopping bem conhecido na Barra da Tijuca, tá? Tem gente que considera que a Barra da Tijuca é parte do Rio de Janeiro, tem gente que não considera. Eu acho que já dá mais pra São Paulo do que Rio de Janeiro. Mas enfim, a Barra da Tijuca, esse shopping é um shopping muito grande, e vamos ver o que aconteceu aqui, né? Aqui, só dá pra ver uma confusão, um monte de gente brigando ali, e esse cara aqui é o dirigente do Flamengo, e esse aqui é o torcedor que entrou em confusão com ele. Entendeu? Não dá pra ver muita coisa, né? O que a gente consegue ver aqui, tem uma confusão danada, os dois jogados no chão ali, coisa e tal, saiu cada um pra um lado, afastado pelos seguranças do shopping, e foi isso daí que a gente tem de informação, né? E saiu lá o do IML, é lógico, isso tudo aí já tem BO, tem loja, tem coisa, tudo visto, né? E o que aconteceu? O laudo diz que o Marcos Braz, que é o dirigente do Flamengo, e aí ele é vereador do Rio de Janeiro. Ah, isso é outro detalhe. É vereador do Rio de Janeiro. Ele tinha batido cartão na Assembleia dos Vereadores aqui, na Câmara dos Vereadores do Rio, dez minutos antes disso acontecer. A Câmara do Rio de Janeiro fica no centro do Rio de Janeiro. É impossível chegar no Barra Shopping nisso daí. Ele fraudou o bater ponto dele na Câmara. Só pode. Mas, enfim, isso aí é outro assunto, né? Então, ele sofreu um corte no nariz, e o torcedor, chamado Leandro, uma mordida na região da virilha. Aqui, ó. A lesão apresentada é compatível com mordidas humanas na região do terço superior da coxa de Caraca. Como é que... Aonde que o Mar... Por que que o Marcos Braz mordeu a coxa do cara ali na região perto do peru do cara, né? O que que ele tava querendo? Onde é que ele tava querendo chegar com essa história? Eu não sei. Mas, cara, que luta, né? Enfim, segundo eu tava dizendo aqui, ó, ambos, Marcos Braz e Leandro, se envolveram numa briga no Barra Shopping. Não está claro quem que iniciou a briga. Então, isso é um ponto muito importante, porque vocês sabem, eu me guio pela ética libertária. Quem iniciou a agressão tá errado. Palavra não é agressão. O que o Leandro fala, o torcedor, é que ele tava realmente criticando o Marcos Braz, tava cobrando o Marcos Braz, mas enquanto for só a palavra, pra mim, meu amigo, tá no direito dele, ele fala o que ele quiser, coisa e tal, e aí o Leandro diz que o Marcos Braz começou a atacar ele fisicamente. Só que o Marcos Braz fala que o Leandro que atacou ele fisicamente. Aí eu não sei, não tava lá, não dá pra ver pelas imagens, você viu, só dá pra ver já quando eles já estão no chão ali, uma confusão danada, mas eu imagino que deve ter câmera lá no Barra Shopping, então isso vai ficar esclarecido quem foi que começou essa confusão aí, porque, na minha visão, como um praticante e um apoiador da ética libertária, eu acho que o errado é quem usou física. Quem primeiro fez o contato físico, ele tá errado. Enquanto tava discutindo, um xingando o outro, um cobrando do outro, o que quer que seja, não tem problema nenhum, faz parte do jogo, né? Enfim, olha só, após as agressões, o dirigente do Flamengo ficou numa loja e só deixou o local escoltado pela polícia, ambos foram pra 16ª DP fazer o registro de ocorrência e prestar depoimento, né? Aqui, ó, segundo o discurso de Chimunhas, o torcedor manifestou sua insatisfação e fez cobrança a Marcos Braz, né? A confusão teria se iniciado quando o jovem foi seguido e agredido pelo dirigente e vereador. Então, se isso daqui é a verdade, eu não sei. A gente vai ficar sabendo, porque vai ter a gravação das câmeras que devem ter pego a coisa toda, né? Mas se foi isso daqui que foi a coisa, é lógico, a culpa é do Marcos Braz, ele que começou a agredir o torcedor, né? Palavra não conta, palavra não é agressão, discurso não é agressão nunca, né? Enfim, estão criticando isso daqui. Agora, olha só, isso aqui é o ponto. Olha aonde que foi a mordida do Marcos Braz, foi na coxa do rapaz, mas, porra, quase no peru do rapaz isso daqui, cara. Enfim, não sei qual foi, como é que chegou a boca do Marcos Braz, chegou nessa posição aí pra morder o cara, aí eu não faço nem ideia, né? E o pessoal começou a brincar, chamar o cara de hipopótamo, né? Porque, sei lá, hipopótamo, quando agarra alguém pela boca, não há nada que possa fazer, eles matam mais pessoas que qualquer outro animal. Aí virou uma brincadeira na internet, um monte de gente chamando o caso aí de hipopótamo, né? do Marcos Braz de hipopótamo e que o Marcos Braz mordeu e coisa e tal. Em determinado momento no Twitter tava assim, ó, Marcos Braz hipopótamo mordeu, agrediu. Enfim, um absurdo. Se realmente a descrição for que tá das testemunhas ali, a culpa é dele mesmo, fez errado. Inclusive, pela lei brasileira também, ele vai responder por isso. Agora, na lei brasileira, como foi briga de lado a lado, então, mesmo a lei brasileira não faz tanta distinção sobre quem começou a briga, isso é muito da ética libertária mesmo. É importante, tá? Quem começou a briga faz sentido. Mas, você sabe, a lei brasileira considera que palavras podem te ferir por dentro. Eu acho isso um absurdo. Palavra não fere ninguém. Se você não quer ficar ofendido, você não fica ofendido. Só fica ofendido se você quiser. Ah, mas o cara tava me xingando no shopping e coisa e tal. Beleza, ignora o cara, pô. O cara tá lá xingando, deixa ele. Enfim, no final das contas, na lei brasileira, isso tem algum peso, então provavelmente os dois vão acabar respondendo por vias de fato, ou lesão corporal leve, ou alguma coisa assim. Não são crimes muito pesados. Pode dar cadeia? Em tese, pode dar cadeia se um deles já tiver antecedente criminal, não for a primeira vez. Mas, geralmente, esses crimes leves, assim, ninguém ficou ferido, pelo menos, sei lá, se o garoto vai conseguir recuperar psicologicamente disso, mas, enfim, ninguém ficou ferido de forma muito séria, então não deve dar grandes problemas isso daqui, não sei, vamos ver. Os policiais que vão investigar esse troço aí e chegar à conclusão de quem foi o culpado, quem foi inocente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.